A Agência Nacional de Energia Elétrica quer mudar as regras de compensação da energia gerada pelos painéis solares. Dentre as mudanças, estão a cobrança pelo uso da rede elétrica e suspensão gradual de subsídios, até então concedidas para estimular o setor. Atualmente, o consumidor que instala painéis solares tem 100% da energia gerada pelo sistema e jogada na rede de distribuição, retornando como crédito na conta de luz, o que em muitos casos possibilita que o consumidor pague apenas pela taxa mínima e a cota de iluminação pública. Caso as novas regras da ANEEL passem a vigorar, o desconto será de no máximo 30% na conta. A proposta da ANEEL tem recebido muitas críticas, tanto de empresários do setor, quanto de parlamentares. Na Assembleia Legislativa, o deputado Serafé Corrêa já havia se posicionado sobre a proposta. A ANEEL, repetindo uma medida que ela tentou em 2018, não deu certo, mas ela quer cobrar 60% da economia que o consumidor tiver com a adoção da energia solar. Ou seja, ela quer inviabilizar a energia solar para que a gente continue consumindo energia vinda de termoelétricas, que é uma energia suja e cara. Assim, o Brasil não vai dar certo.